Nosso dever é sempre com a transparência. Todos os dias levamos até a sua casa a informação completa dos fatos. E atualizar você sobre os acontecimentos é o nosso compromisso. Notícias relevantes para Jacarei Região fazem parte do nosso dia a dia. E a nossa redação produz um jornalismo pensando sempre em você. Jornalismo. Informação pública da cidade.